Irmãos, o que a gente vai fazer? Já estamos aqui há anos e as pessoas nos esqueceram, esqueceram que a gente existe. A gente precisa escapar daqui, eu não aguento mais ficar nesse porão. Realmente, eu não aguento mais ficar aqui. Todo mundo me esqueceu, eu era um pão tão lindo, tão pronto pra ser passado na manteiga. Mas eles me descartaram e me colocaram aqui. Mas como vamos escapar daqui? A porta tá trancada desde que a gente chegou aqui e a gente nunca conseguiu achar uma maneira de sair. Eu acho que só tem um jeito. Devemos falar com o rei, mas a porta tá trancada faz muito tempo e agora... Ai meu Deus, eu tô ficando com medo. Mas alguém já parou pra pensar por que a gente veio parar aqui? A gente tá aqui faz anos e a gente nem sabe como a gente veio parar aqui. Olhem aqui na TV. São novos pães criados todos os dias. Eles têm uma textura melhor, uma aparência melhor. Nós já fomos esquecidos há muito tempo. Nós estamos ficando para trás dessa nova geração de pães. E acho que a nossa única chance é escapando desse lugar. E eu acho que a gente vai ter que falar com o rei. De algum jeito a gente precisa falar com ele. Mas quem de vocês se atreveria a chamar o rei? Bom, eu acho que eu posso ir. Mas eu preciso pensar o que eu vou falar pro rei. E que se eu falar qualquer coisa ele pode querer me bater. Bom, você pode falar com ele que nós queríamos ir embora já que fomos descartados. Ninguém precisa da gente aqui. E assim talvez ele deixe a gente escapar. Ou melhor, ir embora. Ou senão a gente vai ter que escapar mesmo. Ok, então eu vou lá falar com ele. Eu vou tentar. Me desejem sortes, amigos pães. Pães unidos jamais serão vencidos. Pães unidos jamais serão vencidos. Ai meu Deus, eu tô com muito medo. Vai ter uma placa enorme aqui. A sala do rei não incomodar. Mas eu vou entrar. Eu vou tentar. Quem ousa invadir a sala do rei? Eu sou a pãozinha Maria. E eu, eu queria pedir que eu e meus amigos, meus irmãos pães, queremos sair desse lugar. Porque a gente já foi descartado há muito tempo. E eu acho que é nossa hora de sair. Já que a gente não tem validade pra nada. Ha ha ha. Mas vocês acham que vai ser assim, meus queridos pães. Vocês têm um valor enorme para mim. Vocês fazem parte do meu reino. E vocês não poderão sair daqui facilmente. Mas o que a gente precisa fazer pra sair daqui então? Vocês não vão sair daqui na realidade. Pois vocês vão ter que me obedecer até os fins dos tempos. Não, a gente não vai obedecer você não. A gente não quer ficar aqui. Não ouse gritar comigo. Agora saia da minha sala antes que eu tenha que pedir para os meus guardas virem te tirar. Então saia. Ok, mas saiba que a gente ainda vai ser livre de suas mãos. E aí, pão Maria? Você conseguiu falar com o rei? E ele vai deixar a gente ir embora? Então, eu cheguei lá e falei tudo o que vocês disseram. Mas não adiantou. Ele disse que quer que a gente obedeça a ele até os fins dos tempos. E que a gente nunca vai poder sair daqui. Então, nós teremos que bolar um plano para sair daqui. Mas quem vai escolher será quem está assistindo esse vídeo. Comentando nos comentários. E assim, nós poderemos ser livres desta masmorra. Depois de tantos, tantos anos. É isso aí. Tomara que eles possam nos ajudar a sair deste lugar. Eu quero ser livre. Tchau, tchau.